Olá galerinha do Brinquedo e Surpresas, hoje vou estar trazendo mais um vídeo para o canal E bom galera, no vídeo de hoje vou estar ensinando para vocês como jogar o Play 4 no seu PS Vita De uma maneira bem simples e rápida, tá galera, para vocês jogarem vários jogos do PS4 aqui no PS Vita Vou estar ensinando para vocês um tutorial bem fácil, a galera que tem o PS Vita já deve saber como faz isso Mas para a galerinha que não sabe, para a galerinha que está pensando em comprar um PS Vita Aqui já vai ficando a dica para vocês, beleza? Então galera, antes de iniciar o vídeo já deixa o seu like aí embaixo se você não for inscrito E se você for inscrito no canal, ativa o sininho da notificação para você estar recebendo os vídeos novos, tá galera? E antes de começar o vídeo, já fiz o vídeo dessa maneira, porém ensinando como jogar PS3 no PS Vita Se você ainda tem o PS3 e quiser saber como jogar PS3, assiste o vídeo que eu vou deixar na descrição Beleza? Então bora para o vídeo Seguinte pessoal, para vocês conseguirem jogar Play 4 no seu PS Vita Vocês vão estar logando a sua conta aqui no Vita e no PS4 Depois que você logar, você vai conectar o PS Vita e o PS4 na mesma rede Wi-Fi Então depois que você fizer isso, você vai entrar nesse aplicativo chamado Link com PS4 Esse aplicativo já vai vir instalado no Vita por padrão Então você vai entrar nesse aplicativo, beleza? E aqui você vai fazer o seguinte, você vai ativar o seu Play 4 Como é que faz para ativar o PS4? É muito simples, você vai lá em configurações, configurações de uso remoto Marca a caixinha, conectar diretamente ao PS Vita e clica em adicionar dispositivo Então depois que você clicar em adicionar dispositivo, é só você clicar em uso remoto E colocar o código que está aparecendo lá no seu Play 4, tá galera? Mas antes disso, a gente vai fazer umas pequenas configurações Que são para dar uma melhorada na qualidade da imagem e diminuir o input lag, tá galera? Então eu vou clicar nesses três pontinhos Configurações, cadê? Vamos lá, configurações Beleza? E você vai vir aqui em qualidade da imagem para uso remoto E aqui você vai fazer o seguinte Se a sua internet for muito boa, você vai colocar a resolução Tá galera? É em padrão que é em 40p, né? E a taxa de quadros, né? Você vai deixar em alta, né? Que é para ficar 60fps bonitinho Agora se você não tiver uma internet tão boa Você deixa tudo no mais baixo, né? Porque vai diminuir o lag, beleza? E como eu tenho uma internet aqui de 4, 6 megas Pode colocar tranquilo, tá galera? Então vamos lá Agora eu vou clicar aqui nos remotos E vamos fazer a conexão com o Play 4, galera Lembrando que vai funcionar para todos os jogos Ó, já achou aqui o meu PS4 Se você não tem que deixar uns 5 minutinhos Ele já acha, tá galera? Ele já acha por padrão Tá galera? Então tá aqui, ó PS4 conectando Olha só, entrou aqui no PS4, tá galera? Olha só, entrei no PS4 Beleza? E como vocês podem ver A qualidade é boa, né galera? Dá para jogar Qualidade boa mesmo No seu console E bom Umas observações disso Que eu vou deixar aqui para vocês, galera É a primeira Primeira delas É para vocês nem tentarem Viu Wi-Fi, galera Não tentem ver Wi-Fi Esquecem ver Wi-Fi Certeza que se você tentar ver Wi-Fi Vai dar input LED Então é recomendável você conectar Sua Play 4 No cabo LAN No roteador Wi-Fi Aí sim Meu amigo A qualidade vai ficar boa Dá para você jogar Zero input LED Beleza? Viu Wi-Fi? Pode ser que dê Mas se você precisa de um interesse Muito boa, tá galera? Olha só Já deu uma pequena travada aqui, né? Porque eu estou Um pouco longe do PS4 Mas nada que vai inferir, né? Bom Outra coisa que eu quero falar para vocês, né? Ah, José Mas eu tenho que usar o mesmo raio de Wi-Fi Tenho que estar no mesmo Wi-Fi do PS4 E não, galera A questão do Wi-Fi É só para você É... Ver que o PS Vita salvar o seu console Beleza? Se você tiver uma boa conexão Wi-Fi Você pode jogar em qualquer lugar do Brasil E do mundo, tá galera? Então realmente funciona Tudo que você precisa fazer É deixar o seu PS4 lá no modo Standby, né? Que é o modo repouso Que é aquele modo Que o videogame não fica desligado, né? Com o LED laranja Né? Então você deixa o PS4 ligado Daquele modo E aí você vai colocar ele A partir de qualquer lugar do mundo Como eu disse, né galera? Então muito fera Essa funcionalidade, né? Como eu disse A galera que já tem o PS Vita Provavelmente já deve saber isso aqui Mas é um negócio muito legal Tá, galera? Então esse aqui foi o vídeo Né, galera? Se você curtiu Deixe seu like aí embaixo Se você não for inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho E fui, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau